Quando Jesus chega na vida das pessoas, tudo muda, tudo transforma, amém meus irmãos? Tudo se transforma porque Ele é Rei, Ele é Senhor, e eu digo uma coisa para você para encerrar minha palavra nessa noite. Você não tem ideia de quantos anjos te protegem todos os dias. Você não tem ideia de que muitas das vezes, homens queriam te assaltar no carro que você trabalhava e Deus te livrou da morte. A gente não enxerga isso, porque nós somos materialistas. Mas o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o amam e os temem. Não caia uma folha no chão sem que Ele permita. Ele é Senhor, Ele é Rei das nossas vidas. O mundo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero beber da tua fonte, fontes de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor.